Mal barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro. Beleza? Grande abraço. Até um empate seria um bom resultado. E perde um jogo pra uma equipe inferior. Deu vida pra essa equipe. O empate estaria classificado. Deu vida pra LDU, né? É porque o São José ainda ganhou do Penharol lá. Mas assim, na minha visão, o erro foi ali. Agora tá fazendo até certo esse planejamento mesmo, né? Acho que o Flamengo tem condições, tem elenco, tem camisa, tem bons profissionais trabalhando ali. Acho exagerada essa cobrança de querer tirar o Abel agora. Primeiro que assim, da diretoria, passa assim. Que convicção que você tinha? Por que você contratou o Abel então? Por que não deixou o Dorival? Que a torcida tava até gostando do trabalho dele. É verdade. Tira aí o meu carinho pelo Abel, foi meu treinador, minha amizade. Tô falando de potencial. Nós estamos falando de um treinador top. Um treinador que numa enquete também era uma preferência. Todo mundo queria mais o Renato Gaúcho. Mas depois do Renato Gaúcho era o Abel. E o Abel é vitorioso, o Abel é experiente, o Abel tem liderança. Acho exagerado agora, num momento de reta final, você trazer um problema desnecessário. Até desse grupo de gestão. Conheço a maioria deles ali. Se o Fábio falou que o BAP, né? Ah não, você falou que o BAP que tá... Eu conheço o Marcos Braz, duvido que o Marcos Braz também tá querendo tirar. Então quem é que tá querendo tirar? Porque o Marcos Braz eu conheço e a postura dele, a forma que ele trabalha. Ele não tá querendo tirar o Abel agora. E é bom esclarecer o seguinte, querem manter porque pensam que os dois jogos estão muito próximos e principalmente o jogo com o Peñarol e que não é o momento de mudar. Sem dúvida. Após o jogo com o Peñarol tudo pode acontecer. Não, você vai trazer assim, pro grupo mesmo. Esse grupo tem ótimos jogadores, mas são jogadores que estão chegando. Muitos deles chegando no Flamengo, como o Bruno Henrique, como o Gabriel Barbosa, né? Que não tem essa experiência toda ainda, né? Tem que saber jogar esse jogo fora de casa. Além de ser jogo de libertadores mais pesado, o Peñarol, o único resultado pra ele ali... Ah, tem combinações, mas tem que ganhar o jogo. É, pra não depender de ninguém o Peñarol tem que ganhar o jogo. Então é um jogo pesadíssimo, desnecessário chegar nesse momento pra mim. Agora, aconteceu. Você tem que eliminar qualquer tipo de problema pra ir pra um jogo desse. O que o Flamengo não precisa é essa turbulência, essa crise, essa coisa de falar de queda de treinador agora. A gestão do clube agora tem que trazer paz pra um jogo importante. O próprio torcedor também, hein? Para de ir na internet, para aí de essas coisas de mídia social, que infelizmente hoje tá pautando a decisão do clube. Infelizmente é isso também. Para um pouquinho e vê a importância desse jogo. Se unam pra um objetivo maior. Imagina chegar na quinta-feira o Flamengo fora da Libertadores. É, rapaz. Vale a pena uma união maior de você rubro-negro, que se você é rubro-negro de verdade, se una mais, né? Para de pressão, para de querer colocar uma responsabilidade só no treinador. É um conjunto ali. E o Abel tem os seus defeitos? Tem. Poderia montar o time assim, ó, sabe? Mas assim, ganha do Cruzeiro é o melhor time. É. Aí agora perde do Inter, tá tudo errado. Calma, né? Se unam pra esse jogo decisivo, é o jogo do ano contra o Penharol. Concordam com o Zinho? E aí, Paulo Leandro? Depois do que o Zinho falou aqui, não tem muito o que acrescentar. É o que eu disse no início, né? Se você olhar pelo lado da fofoca, ela tá quente. Tá parecendo aquele colega lá da... Ok, ok. É, tá parecendo mais ou menos isso, entendeu? Alô, Nelson Rubens. É só fofoca. Agora, evidente que passa também para o Flamengo botar a galera com bola de ferro no pé. Botar a torneuseleira eletrônica. Concentração, meu amigo. Até o dia, até o dia do jogo. Ninguém sai de manhã, ninguém sai de tarde, ninguém sai de noite. É café da manhã junto, é almoço, jantar. Vamos jogar baralho lá, cacheta, o que quiser. Xadrez, dama, qualquer coisa. Todo mundo naquela corrente, porque não tem outra alternativa, João. Aposenta também esse negócio de celular. Desculpa, hein, Paulo. Lógico. Eu não aguento mais isso também. O quê? Aposenta esse negócio de celular também, que o jogador só fica agora com o celulazinho, com mídia social, com não sei o quê, com isso, com aquilo. Aposenta um pouquinho, sai um pouco das mídias e se concentra no time. Lógico, mas o caminho é mais ou menos esse. Se você conseguir, porque o Flamengo tem a vantagem de dois resultados, como o Zinho falou aqui. Ele só tem que vencer. Ou empatar. Sim, mas dependendo de outro resultado. Não, o Penharol. Ah, o Penharol tem que vencer. O Flamengo tem dois resultados, o Penharol só tem isso. João, queira ou não queira, a gente pensar no Penharol hoje como favorito contra o Flamengo, não é. É jogo duro, é jogo equilibrado. É jogo equilibrado. Agora, tem que ter uma consciência profissional muito grande dos caras que estão no campo de jogo. O Zinho falou aqui, a gente conversou um pouquinho antes do programa, a bola do primeiro gol é de uma infantilidade sem tamanho contra o Internacional. Desculpa quem discorda, que acha que pá, 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 porque é o esquema 3-5-7, o 7-5-2, o 1-2-3. É isso, o 3-5-7? É, em qualquer coisa. O jogo tem time que tem até 15 no esquema aí, todo mundo só vê esquema, só vê tática. É uma desatenção tão grande que o D'Alessandro pega a bola e fala assim, vamos embora, vamos embora, que estão dormindo. Bate, está todo mundo dormindo. Quatro minutos. Estava todo mundo dormindo. Aí não tem esquema tático, não tem Abel Braga, não tem ninguém. Não tem Sampaoli, qualquer coisa, o Klopp do Liverpool, não tem ninguém. Né? Ancelotti, não tem. Você não pode colocar qualquer um. Os caras dormiram na primeira bola parada do jogo. Mas vocês acham que eles sentiram o resultado? Olha aqui, se eu estou na pele de qualquer um deles, meu camarada, eu não ponho a cabeça fora do treino do Flamengo. Eu peço do Gabigol, o jeito dele. Mas aí cabe... Está lindo de quê? Mas aí cabe ao BAP, cabe ao Abel, falou o seguinte, ó. Marcos Braz. Marcos Braz, né? Todo mundo comando o futebol. Então é o seguinte, enquadra, meu camarada. Enquadra, concentra todo mundo, ninguém sai mais. Ninguém sai mais. Vai todo mundo dormir lá no Niu Urubu, de manhãzinho, café da manhã, parará, parará. Celular, tipo criança de casa, quem tem filho pequeno, o João sabe como é que é. Fez malcriação, olha que perde o tablet. Não vai ver não sei o quê. É isso. A hora do Flamengo é o jogo contra o Penharol. Se perder, meu camarada. Aí eu vou te falar uma coisa, João. Aí a cobra vai fumar. Fecha pra balanço, porque a cobra vai fumar mesmo. É inacreditável. É a visão que eu tenho. Concordo com tudo que o Zinho falou. E só acrescento isso. Bola de ferro, tornozeleira eletrônica, concentração. É verdade, João. Não tem habeas corpus. Não tem superior tribunal de justiça. Foco total no jogo. Foco total no jogo. Acabou. E menos fofoca. E tem que respirar uma camisa amarela e preta. Pronto. Respira isso aí e vamos pro jogo. Pau dentro. Vamos embora. Vamos jogar. É isso aí. Tem que jogar. Tem que fazer o quê, Paulo Lima? Tem que jogar. Tem que ir pro pau mesmo. Esses caras tem que ir pro pau. Tem que ganhar o jogo. Até porque pra ganhar lá vai ter que... Não vai ser só jogando bola, não. Não. Vai ter que ser macho. Vai ter que ser mais aguerrido mesmo. É, vai ter que ser macho mesmo. Leandro Queçada e a situação do Flamengo. Ô, João, tem uma declaração aí que foi dada pelo Abel, já técnico do Flamengo, que me chama a atenção. Porque, assim, multa recisória não prende nenhum treinador a nenhum clube, né? Os clubes aí assinam contratos, colocam a multa recisória lá em cima pra ter o treinador no desespero e tal. E, às vezes, precisam segurar um pouquinho o treinador pra não ter que gastar a grana na hora que o treinador sai. Eu li uma declaração aqui do Abel. Eu não lembrava dessa declaração em que ele diz o seguinte, que o Flamengo tinha feito uma proposta de dois anos de contrato. Ele falou, vamos fechar em um. Sem multa recisória. Ou seja, na hora que o Flamengo não estiver contente, pode falar, Abel, muito obrigado, eu vou embora. O clube não gasta nada comigo. E eu também posso sair sem que eu tenha que pagar nada pro clube. Enfim, né? Um contrato bilateral sem multa recisória. Algo que não é comum no futebol brasileiro. Sempre tem multa, né? Esse daí pode ser um pulo no gato, viu, João? Sim. Isso pode ser um pulo no gato. A gente só tá falando da possibilidade do Flamengo não querer mais o Abel, que é um negócio muito externo que parte da torcida, mas que tem lá gente que respira o dia a dia do Flamengo, como você disse aí, dividindo a direção de futebol. Mas aqueles que estão ali, não é, no redor, né? Que ficam ali falando muito, os corneteiros de plantão. Os conselheiros, os corneteiros. Agora, vamos olhar pro lado do Abel. O Abel também pode se sentir pressionado e falar, bom, então não sou eu? Eu tô atrapalhando? Sou eu o cara que tá atrapalhando o Flamengo? E o Abel tem tamanho pra isso. Falar, então tá bom, então tá aqui, ó. O cargo tá aqui, ó. Tchau, vão embora. Vocês colocam outro treinador. Ele não recebe nada, só recebe os dias trabalhados. Sim. E cada um segue o seu uso também. É, o cara é independente. Então, há um consenso aqui na nossa bancada que até o jogo com o Penharol, pelo menos, a melhor coisa para o Flamengo é manter o Abel. É isso? Eu não mexeria, João. Eu não mexeria. Se sábado ele servia, passou a não prestar ontem? E outra coisa, ele não tinha nem o Vitinho e nem o Uribe no banco de reservas ontem. Os dois estavam fora do banco. É. O Vitinho com doença de indisposição, febre, e o Uribe se recuperando de lesão. São dois atacantes a menos. É. Então, repetindo, quem defende no Conselho a permanência do Abel, defende porque entende que o jogo com o Penharol está muito perto. E que seria um equívoco tirá-lo nesse momento. Outra parte, não. Acha que ele teria que sair agora, imediatamente. E já no domingo e na quarta-feira, um outro treinador está no comando. Por enquanto, a tendência, a defesa do Abel permanecer, pelo menos, até quarta-feira contra o Penharol, está ganhando essa queda de braço no Conselho de Futebol do Flamengo. Só uma... Se você me permite... Claro, claro. Reclamavam muito da gestão do Bandeira, né? De que ele era muito bom administrador, mas no futebol não tomava boas decisões. Não era isso? Sim, falaram isso o tempo inteiro. Estou aqui defendendo o Bandeira e nada. Não tenho relação, não sou amigo, nada. Se fizer isso, vai estar repetindo o que a gestão passada fazia. O início do Bandeira foi assim, né? Três, quatro meses, a coisa não encaixou ali na visão de quem está administrando. Porque, assim, todas as equipes estão se encaixando. Aí vai fazer a mesma coisa? Já se juntou um comitê de gestão para ter a possibilidade de tirar o treinador? Ou seja, que visão de gestão é essa? Que a gente está debatendo aqui. Aí vem o Klopp de lá, dá uma entrevista e fala que... Ah, o Klopp entende. O Klopp... A gente está debatendo isso aqui, a gente é contra isso. Gente, não é possível. Até quando vai ser assim? Ah, por causa de um resultado aqui e ali e tal, é o treinador, é o treinador, é o treinador. Então vamos analisar quem está fazendo a gestão do futebol. Porque quando contratou o Abel, foi uma visão de...